Gente, Vikings Bot, é isso... E aí E aí E aí E aí Vou levar do mídia Vou levar assim Baganha, porra, Baganha Pogaram quatro Por que que o Ragnaros virou... Por que que o Cadu virou aquilo ali no bot, velho? Cadu, qual foi? Bate em mim, Baganha Mano, eu vou levar todas as suas fontes agora, Baganha Baganha, você não vai ter fonte pra jogar mais, Baganha A Baganha, não, pera aí, velho Não, aquela ali é foda, velho Eita Ô, louco Esses caras tão hardcore, velho Os caras explitaram os Vikings pra levar a fonte Não, pera aí Mano, o que que é isso, cara? Um Viking pingou o outro, o que que é isso? Mano, os caras são muito bons do jogo Anomalia, você pode descer pra eu limpar essa wave, por favor? Anomalia Anomalia Me ajuda Anomalia é foda, cara Vai lá no Merck, ele tá lá Não, mas é o local é bote Pera aí, gente Pera aí que o bagulho me deixou puto, cara Pera aí Não, 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 não Não, 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 Anduin, não, não, não Não, 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 Anduin, não Sai de cima Calma, meu time É só o meu time criar espaço de novo Sai daqui, Cadu Cadu X1, Cadu Beleza, Cadu Vamos X1, Cadu Não, Cadu, você Cadu, despinga Cadu é foda, velho É X1, Cadu Cadu, é X1, velho Ah, Cadu Aí não, né, Cadu Cadu é foda, cara Beilog Você tá bem Do coração Beilog Beilog Ih, pegou o talento aqui Tem um E3 no Hero Gente Mestre ajudando os amiguinhos a subir Porra essa Daqui a pouco Ele voltou Mas ele tá estremando Mano, era da gente julgar o Mano, eu vou julgar o baganha, velho Cara, o baganha levou a minha fonte, velho Nem fonte eu posso pegar agora, cara Ih, 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 ih Caralho Pera, pera, pera Ai, meu Deus Eu tenho que correr Eu tenho que correr Ah, Cadu o baganha Vamos julgar o baganha Cadu o baganha Eu quero julgar o baganha Pera que o meu time criou espaço agora Baganha Ah, tá Foi essa Cadu 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 O que que o Cadu Tadinho do Cadu O Cadu O que que o Cadu tava fazendo O Cadu Mano, o que que o Cadu tava fazendo ali, cara O que que aquilo ali O Cadu, velho O Cadu tá muito louco Porra, Cadu Porra, Cadu Cadu Porra, Cadu Eu tô morrendo, cara Porra, Caduzão, cara O cara bugou Por que que tem o Tirel na minha base Mano, eu ainda tenho duas fontes pra levar, cara O cara levou a minha fonte, velho Ele não vai ser perdoado, não É só meu time continuar criando espaço, cara Pera aí Vamo lá Pera aí Todo BN on top Todo Baganha Seja julgado Ai, meu Deus Pera aí Quer tirar o B, desce? Ok Pera aí, pera, pera É só Cura infinita Cura infinita Cura infinita Cura infinita Espada pra lá Caralho Olha esse Apoch Apoch God, velho Pera, gente Pera aí Meu time tá criando espaço Meu time tá criando espaço Pera aí Ai, ai, ai Acabou Não A espada da justiça foi injusta Pera, pera, pera Pera, pera, pera Espada injusta Mata, mata, mata Mata todos Mata todos Mata os vikings Mata os vikings Eu volto em 20 segundos Os vikings Obrigado Mano Meu arco inimigo Caiu Caiu Pronto, beleza Falta só um agora Tá parcelando demais a stream É por causa dos beat rates Eu tive que abaixar isso A net inteira do Rio de Janeiro tá meio bosta Daí é isso Então, se eu aumentar a taxa de beat A live começa a travar Gente, pera Meu time tá criando espaço Pera aí Ah não, velho Sai, sai Pera Vamos lá Um x4 Vai Ai não Muito OP Muito OP É muito forte pra mim Dá o quê? Dá o quê? Pô Shield Mano, eu tô tentando Eu juro Eu só quero Eu volto em 20 segundos Os caras não tem ideia Ah, em Porto Alegre tá ruim também Então, se eu não abaixasse o beat rate Eu não ia conseguir estar streamando Tá ligado? Mano, Space Created Eu tava só criando espaço Pra meu tipo pegar o dragão Mano Vamos lá Vamos lá, gente Só vamos O Moradinho pegou todos os vikings Ele vai ficar me caçando É isso mesmo? Não Cruz Não Pera A gente tem que correr, cara A gente tem que correr Pera aí O dragão tá aqui no outro espaço O dragão tá aqui no outro espaço O dragão tá aqui no outro espaço Tamo suave Tamo suave, gente Tamo suave Mano, baganha Baganha Isso é pra você nunca mais levar minhas fontes, velho Nunca mais leva minhas fontes Você ouviu? Você ouviu? Baganha Você ouviu, baganha? Baganha Você ouviu? Você nunca mais leva minhas fontes, baganha Nunca mais Filha da puta, baganha Mano, se o baganha Cogitar na vida dele Levar fonte minha, mano Espero que isso aqui Tenha sido uma boa lição pra ele Por que que os vikings tão Gente, por que que os vikings tão num barco, velho? Por que que os vikings tão Por que que eles tão velejando aqui? Que que é isso? É Ragnar invadindo a Europa? Que porra é essa? Cor e OP da stun É, beleza Mano, eu quero julgar o Cadu, velho Julga o Cadu Cara Fisura, calma, cara Que que é isso? Ah, não, não, não Baganha Baganha, você não aprendeu nada, baganha Baganha, baganha Baganha, você não aprendeu Baganha, você não aprendeu Mano, baganha Baganha, mano Mano, baganha O baganha não aprende Isso aí no EQM Parecendo o EQM, né, cara? Mano, o baganha não aprendeu O que que o cara acha, velho? O que que é isso? O cara O maluco Roubando o Merck Destruindo o Fonte O que esse cara acha que ele tá fazendo, cara? Ah, não Vamos, peraí Tinha um Anduin ali? Meu Deus Os Vikings Tão velejando Caralho Ragnar Europa Caralho Invasão Viking Meu Deus OP Vikings OP Confirmado Well Played Well Played Que que é Well Played, cara? O que que aqui é Well Played, cara? Nada nesse jogo é Well Played Baganha Baganha Eu só queria ter mana, velho Eu preciso de mana, cara Foda-se Samurai Deixa eu voltar a base Baganha Mano Baganha Eu vou invadir a sua casa Eu vou invadir a sua casa E eu vou fazer a louça suja Pra você lavar, velho Só pra você ter que lavar a louça Num domingo À noite Samurai Gente, eu posso ir Mano Eu só queria ir base, velho Foda-se Eu quero dar B aqui, cara Você já entendeu Eu quero dar B aqui Cadu no top? Cadu tá louco também Cadu Cadu Você foi o seu lado pelo lúcio Cadu O que tá acontecendo? Não, peraí Não, não, não Eu não vou top, não Peraí Não, não, não Peraí Peraí Baganha Baganha Você é meu nemesis, velho Baganha, volta aqui agora Baganha, volta aqui agora Mano Vou reportar o Baganha aqui agora Porra aqui Como é que o Baganha se afasta de mim assim, velho Quem é o Baganha pensa que ele é, cara Mano, Baganha Baganha Não Baganha Não Baganha Volta aqui Baganha Baganha Não Baganha Não, mano Para Chega Mano Eu vou reportar o Baganha, velho O Baganha não para Ele não Para Ele não desiste, cara Mano Baganha Baganha Baganha, cara Baganha Eu estou muito puto com você, Baganha Vou jogar esse Ander aqui agora, velho Mano, o Baganha Ele é carioca pra caralho, velho Eu não aguento esse Baganha Tá legal esse T-Zone aí Para o seu Ander Mano Mano Eu vou reportar o Baganha, velho Não estou zoando Caralho O Baganha é foda, velho O que o Baganha queria? Cara Mano Cara, o que o Baganha queria, cara O Baganha Mano Mas eu posso ser sincero Eu admiro muito a força de vontade Que que é isso? Ah, montaria, é verdade Cara Eu admiro muito A força de vontade Do Baganha, cara O Baganha tá de parabéns, sério Parabéns Eu saúdo o Baganha Eu sou o Baganha Que que eu sou do Baganha DeSean Caralho quality